Olá, hoje eu te trouxe aqui no edifício Carolina na rua 2000, região central de Balneário Camboriú, rua reta ao mar. Trata-se de um achado, é um apartamento super bem reformado, bem distribuído, num edifício mais antigo. Daqueles que você chega, tem uma vaga de garagem, não tem lazer, quer dizer, é bacana para quem gosta de morar tranquilo, sabendo que não vai ter bagunça na vizinhança, é bem localizado, ele tem frente e fundos para duas ruas, quer dizer, sem vizinho colado, bem arejado e num ponto legal da cidade. Esse apartamento foi totalmente remodelado. A proprietária é dona de uma construtora na cidade, que já tem por costume renovar apartamentos antigos recebidos em negócio. Esse aqui esteve locado até bem pouco tempo atrás e agora foi disponibilizado para venda. Eu quero que você me acompanhe agora nessa visita. Vamos lá? Entrando aqui no apartamento 202 do edifício Carolina, temos aqui a sala de estar e jantar integradas. O apartamento foi bem reformadinho, como eu havia dito aqui. Os móveis estão em estado de novos. Um espaço bacana. Um apartamento aí com 116 metros quadrados de área total, mas um espaço muito bem aproveitado. A cozinha é separada, mas nada impede que se tire essa parede para integrar com a sala e deixar mais amplo ainda o ambiente. Temos na sala aqui uma sacada que também pode ser fechada, é só nivelar o piso aqui. Ela dá acesso à rua 1950, que é uma rua muito tranquila. Não tem muito prédio em volta. Vamos aqui a área da cozinha. São dois apartamentos por andar. A cozinha com bastante armários, já está completinha. Uma bancada espaçosa. Os elétrons todos colocados. E aqui, para a área de serviço ainda, há a possibilidade de uma porta de vidro com jateado, né? Uma adesivada para dar privacidade e não perder a claridade que vem da rua 2000. Esse apartamento tem frente para 2000. A lateral dele é leste, pega o sol da manhã. E fundos para a rua 1950. Você tem três faces nesse imóvel. Aqui, para a área íntima, uma porta de correr que isola bem. Tem a primeira suíte aqui nos fundos. Já vou mostrar aqui o banheiro. Todo pastilhado. Bacana, não fica a marca de umidade. O box até o teto. Janela para a rua, para sair o vapor do banho. Essa suíte tem um espaço interessante. Aqui, já para um rack para a TV, eu posso colocar uma escrivaninha, uma penteadeira. Tem a cama de casal. Armário até o teto. E uma sacada vizinha à sacada da sala. Para a rua 1950. Sacada aberta. Como eu disse, lá da sala. Aqui também eu posso integrar e ganhar mais espaço para a suíte. Vindo aqui o banheiro social. Esse apartamento conta com duas suítes e um dormitório. Aqui o que dá para fazer? Se você tem, de repente, dois filhos, abre uma porta nessa parede aqui, que não tem hidráulica, pois o vaso e a pia estão do lado esquerdo. Nessa parede eu posso abrir uma porta que sai dentro aqui do dormitório. Então ficaria aqui o acesso. Eu transformaria esse dormitório em uma demi-suíte. Se tem visita em casa, usa o banheiro como social. Se não tem, ele é banheiro exclusivo desse dormitório aqui. E esse é Faciless. Ele pega de frente todo o sol quando nasce. Eu tenho um prédio baixinho lá adiante. O sol vem livre aqui. Finalmente, a suíte master. Vou mostrar aqui já o banheiro também, todo pastulhadinho. Janela para a rua. Já saiu o vapor. E é a maior suíte, obviamente. Tem um espaço maior aqui na área de dormir. E a terceira sacada desse apartamento, a terceira varanda. De frente para a rua 2000, que também pode ser fechada e melhor aproveitada. Eu sou o Demian, corretor avaliador e especialista em alto padrão. Tenho oportunidades como essa e imóveis alto padrão para lhe oferecer. Se você ficou curioso ou quiser visitar algum, entra em contato comigo e eu terei o maior prazer em lhe atender. Até a próxima!